Olá, sou Rafael Rez Oliveira da Web Estratégica. O Google é uma tremenda ferramenta para pesquisa de mercado e muita gente não utiliza para esse tipo de insight. Você consegue saber o que as pessoas estão buscando dentro do Google através das palavras-chave que elas utilizam. Muita coisa que ninguém tem coragem de perguntar para um amigo, para um parente, para um conhecido, para o chefe, para o colega de trabalho, de madrugada, no Google, ali no escurinho, as pessoas perguntam. E você consegue, através das ferramentas corretas, mensurar quanta gente pesquisa o que e em qual quantidade. Você consegue saber quais são as dúvidas que as pessoas utilizam no Google para pesquisar e como é que elas encontram essas respostas. E aí você faz a mesma pesquisa no Google e vê quais são os resultados que elas estão obtendo e que tipo de informação elas estão colhendo a partir disso. Sem fazer uma pesquisa exploratória, sem fazer uma sala de discussões, sem fazer um Fox Group, você consegue saber muito do que as pessoas estão pesquisando e de quais são os interesses delas. Existem até Tumblrs e sites que brincam com isso, com as buscas bizarras que eventualmente aparecem lá no Google. A gente deve utilizar isso como uma ferramenta essencial de planejamento de marketing e de entendimento das reais necessidades dos nossos clientes. Se você tem, por exemplo, um hotel econômico, você pode ter certeza que ninguém vai buscar dessa forma no Google. As pessoas entram lá e digitam hotel barato. Se o seu site é um site de hotel e tem um posicionamento específico, você não vai escrever na capa do seu site que o seu hotel é um hotel barato. Só que aí você pede mercado para os comparadores de preço, onde as pessoas digitam hotel barato e ele põe lá, confira hotéis baratos, uma cidade tal, no bairro tal. Você acaba perdendo o mercado porque a forma como as pessoas buscam um determinado item é diferente da forma como o seu posicionamento estratégico está planejado. Então, para qualquer profissional de marketing, seja um profissional tradicional, seja um profissional de online, e principalmente quando esses dois profissionais trabalham juntos ou são a mesma pessoa, que é o mundo ideal, você tem que utilizar esses dados que a internet te dá e principalmente as ferramentas do Google sobre como as pessoas pesquisam por uma determinada informação. Sabendo isso, você consegue enriquecer o seu planejamento estratégico e pensar em ações fora da caixa, que geralmente são insights que não apareceriam numa pesquisa de mercado tradicional. Nós somos especialistas em fazer esse tipo de levantamento e qualquer empresa ou agência de SEO deveria ser capaz de te dar esses insights e ajudar a sua empresa a encontrar as melhores alternativas para conversar com os clientes. É isso aí. Legenda por Sônia Ruberti